Para você ligado no En Circuito, a história é o seguinte, estamos aqui direto do Sambódromo e a partir de agora você vai assistir tudo o que aconteceu na gravação do DVD do Barões da Pisadinha com várias participações especiais, inclusive Manu Batidão esteve por aqui e a gente conta agora no En Circuito para você com exclusividade, viu? Agora vamos falar de estrutura? Olha um pouco da estrutura trazida pelo Barões da Pisadinha para a gravação desse DVD aqui em Manaus. Bora! E aí, chute! E aí, chute! Muito gratificante chegar aqui hoje. E é uma honra fazer parte dessa instituição tão valorosa do Estado do Amazonas. Realmente é um sonho poder entrar na incorporação da Polícia Civil do Amazonas. A PGM, como órgão superior de consultoria jurídica, ela produz e uniformiza o conhecimento jurídico na Prefeitura Municipal de Manaus. Então, a revista entrega toda a produção acadêmica e produção prática da PGM para que toda a administração pública municipal, bem como a comunidade jurídica, tenha conhecimento do que se está produzindo na PGM. É interessante essa medida do lançamento da revista da procuradoria, porque ela concretiza a produção acadêmica, a produção profissional dos procuradores do município de Manaus, de procuradores do Estado, juízes e alguns doutrinadores do mundo nacional também. Então, isso para o robustecimento da procuradoria é muito importante. A gente construiu, o vídeo mostrou um pouquinho, um pouquinho do que a gente é, do que a gente leva para os nossos clientes a cada dia. E todos aqui, todos, 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 fazem parte disso. Todos aqui fazem o sucesso do Estúdio VIP. A gente se preocupa cada dia com as causas sociais, a gente se preocupa em fazer os nossos colaboradores estarem cada vez mais se profissionalizando, cada vez mais levando a sério o seu lado profissional. E as pessoas, você chama as pessoas, não é funcionário, todo mundo é colaborador, eu digo, eu preciso conhecer. Aí ela chegou agora há pouco aqui, para a festa, e eu já estou encantado, por conta da forma como as pessoas atratam. Seja bem-vindo ao Indicircuito, Tiara, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo, é um prazer, muito obrigada, primeiramente. Quero agradecer a presença de vocês e dizer que o Estúdio VIP é isso, né? O Estúdio VIP, ele é uma empresa fantástica. Os profissionais que estão conosco desde o início, então o Estúdio VIP, a gente se preocupa muito em formar esses profissionais, em cada vez mais contribuir com o crescimento profissional de cada colaborador, né? E eu gosto muito de chamar isso de artista, né? Porque quem trabalha com beleza é um artista, né? Quem cuida do outro, quem cuida da autoestima da cliente, é sim um artista, né? Então eu costumo tratá-los com muito amor e o Estúdio VIP é isso. Nós estamos lá nesse clima de festa, do final do ano e tal. O que tem para a gente falar para esse público que está nos assistindo agora? O Estúdio VIP é um espaço incrível. Nós temos uma estrutura com quase 500 metros quadrados, de um ambiente muito acolhedor, um ambiente inovador, que acolhe o cliente. A gente se preocupa muito com a experiência do cliente, né? Não só com o atendimento. Você não vai lá fazer somente uma escova ou uma hidratação ou uma massagem, não. A gente realmente se preocupa com a experiência. Desde o momento que você entra em contato conosco até o momento que você sai do nosso estabelecimento, é uma preocupação com o atendimento. E a gente oferece todos os serviços de beleza, cabelo, maquiagem. Temos um spa maravilhoso dentro do nosso espaço. Vocês precisam conhecer. Me convida para ir lá. Eu quero ir lá conhecer o espaço. Vou, vou. Com certeza, vamos. Vamos, vamos sim. Pessoal, saber onde fica o arroba certinho para saber mais informações, para poder agendar. Porque tem que ser agendado para o final do ano, né? Sim. O Estúdio VIP fica localizado no Morada do Sol, na rua José de Arimateia. Fica na rua do Lato Senso. Tivemos em Parintins também, né? Atendemos lá no Quai, fizemos uma parceria com o Quai. Tivemos também em Parintins, levando o nosso atendimento diferenciado, o nosso autocuidado. E com certeza vocês precisam conhecer que é um espaço incrível em Manaus. E Manaus merecia, já há tempo merecia, um espaço como o Estúdio VIP. Olha, eu queria agradecer pelo convite para poder estar aqui hoje. Eu queria te parabenizar, porque eu realmente vi como as pessoas se tratam e te tratam também. Isso é muito difícil de a gente ver hoje em dia. Mas tem outra coisa por trás disso tudo. Você está gerando emprego e renda aqui em Manaus. Obrigado por tudo isso, viu? Nós somos, hoje no Estúdio VIP, nós somos em torno de 60 funcionários. São 60 famílias. São 60 famílias. E eu costumo dizer que realmente somos famílias. E ano que vem, 2024, com certeza será um ano de muitos projetos, muita inovação, porque o Estúdio VIP é isso, muita inovação. E a gente já está com um projeto aí quentíssimo que está saindo. Me conta logo, não pode. Calma, calma, não pode, não pode. Vai ter um lançamento. E é isso, gente. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Vamos curtir a festa que está incrível. E Deus abençoe, saúde, viu? Foi uma festa que foi feita com muito carinho para os nossos colaboradores, porque o Estúdio VIP, ele é hoje, chegou ao que ele chegou hoje, por causa dos nossos colaboradores e de toda essa equipe linda que está aqui. Aqui nós temos todo mundo da equipe, pessoal da manutenção, pessoal que limpa o ar-condicionado. Cara, eu convidei todo mundo, porque eu acho que todo mundo é importante. Meu marketing, minha contabilidade, o pedreiro que vai lá e limpa o esgoto. Está todo mundo aí, se você quiser entrevistá-lo, eles estão aí. Porque para mim, realmente, é isso que vale. De verdade, para mim é isso que vale. Obrigado, portão. Obrigado pela simpatia, viu? Nada, obrigada. Eu queria poder conhecer um pouco mais, ele já me falou que você é uma cabeça pensante por trás de muita coisa que está acontecendo, não só aqui hoje. Eu queria te conhecer, pode falar um pouquinho de você para mim? Claro, eu sou jornalista, né? Tudo bem? Tem tudo a ver comigo. Não é? Sou jornalista, fiz pós-graduação em Marketing, Branding e Growth pela PUC. Também. E trabalho com marketing desde 2019. 2019. E eu tenho uma família também de pesquisadores que trabalham com inovação, então a cabeça da gente estar sempre se reinventando, inovando e fazendo pesquisa já vem desde que eu era pequena. Então, acaba que quando eu vim para esse ramo, era muito sobre transformar as empresas através de seus propósitos. Então, transformar a sociedade através dos propósitos das empresas, né? Então, o SV é isso, é um grande propósito, é um grande conceito que a gente criou para a gente poder transformar a vida de todo mundo que recuenta, né? De todas as mulheres que acreditam, que se identificam com tudo que a gente cria e ela vai lá e se sente mais poderosa e descobre a importância do autocuidado e a gente vai repetindo, repetindo até isso, se tornar parte dela. Ó, já que ela cuida do marketing, eu vou pedir para ela fazer um convite, então, para você, a partir de agora, já seguir as redes sociais e poder fazer uma visita lá. Pode ser? Com certeza. O Estúdio VIP está no Instagram, também está no Google, também está no WhatsApp, então é só você seguir arroba Estúdio VIP AM, que você vai encontrar várias de nossas campanhas, um pouco de tudo que nós somos e se você se identificar, que eu tenho certeza, se você é uma mulher que busca se empoderar, se sentir melhor consigo mesmo, busca o autocuidado, você vai se identificar e você vai querer ir lá com a gente e se tornar cada vez mais você e mais empoderada com aquilo que você quer para a sua vida. É uma simpatia ela, viu? Seja bem-vindo ao Encircuito que a gente possa se encontrar outras vezes. Obrigada, com certeza a gente vai se encontrar outras vezes, prazer. Vamos embora, vamos para a festa, vai lá. Me conta um pouquinho da sua história com o Estúdio VIP, como é que surgiu? Nossa, foi um convite da doutora Yara, nós já trabalhamos há um tempo atrás na área da odontologia, ela falou, Johnny, vou abrir um salão de beleza, vou estruturar tudo novo, tudo moderno e gostaria que você fizesse parte da minha equipe. Então surgiu esse convite, eu aceitei e hoje estou aqui, né, fazendo parte dessa história, desse momento que é muito gratificante trabalhar ao lado de pessoas que investem nos seus colaboradores, nos seus profissionais e hoje estou aqui muito feliz. Bom, como você está lá administrando o negócio, eu queria que você mandasse uma mensagem para quem está nos assistindo aqui agora, que já passou por lá, que ainda está lá, e principalmente os colaboradores que estão aqui. Então eu quero agradecer muito todo o empenho, todo o esforço durante esse ano, que foi maravilhoso. Todos os anos, assim, já tem, são dois anos, assim, de muito sucesso e isso não poderia ser diferente se não fosse com vocês, né? Se não fosse por cada um que estivesse ali dando o seu trabalho, dando a sua experiência, qualidade, honestidade, simplicidade, entregando o seu melhor todos os dias. Como é que é poder trabalhar lá? Eu queria poder entender mais, porque eu vejo uma harmonia tão gostosa. É até curioso, assim, porque as pessoas entram no estúdio VIP e elas sentem uma energia muito positiva. E isso vem muito da nossa líder, né, que é a Yara. Ela vem trazendo com ela uma energia que contagia todos os colaboradores. Então, assim, trabalhar em um ambiente que você sente que todas as pessoas são sua família ali, porque é harmonioso, é contagiante. A gente está ali, mas num clima muito agradável com todo mundo. E independente das diferenças que um possa ter com o outro, a gente se trata, assim, como se fosse, de fato, uma grande família. Nós somos muito, assim, apegados um com o outro. Eu sou da suspeita pra falar. Eu passei um tempo fora estudando, me especializando. Quando eu voltei, eu me senti muito abraçada, muito acolhida. E é como, de fato, voltar, assim, para o meu lado. Ela me falou que está um ano só por lá. Mas como é que essa experiência de vivenciar com essa equipe é um ano, tudo isso que você está vivendo? O estúdio VIP, ele é um salão que está muito à frente do tempo dele, proporcionando não só o bem-estar do cliente, mas o profissional, que é incrível. A gente trabalha lá super confortável. Ela sempre nos trata, assim, com muito carinho, atenção. É um salão que está muito à frente. Muito à frente do segmento de beleza. Me conta que espaço é esse? Olha, eu falo pra todo mundo que não tinha lugar melhor pra eu ter a minha doceria, que é o estúdio VIP, né? E está ao lado da Yara, que é uma grande empresária e referência aqui na cidade de Manaus. E lá o nosso espaço veio pra complementar o SV, né? Parece que foi algo desenhado e por Deus. Então é um espaço maravilhoso, super aconchegante, pra levar experiência pras clientes que estão lá também e pra quem quiser conhecer com doces maravilhosos. Então não percam e vão lá. Não percam e vão lá. Amém. Amém. Música Não aguento mais. Vamos ver o que tem aqui nesse TikTok. Música Docinha Mais docinha ASMR Gemar Só coisa chata. Olha o que eu tenho aqui. Meu antigo bolso de brinquedos. Faz tanto tempo que eu não abro isso. Tá coberto de poeira. E aqui está ele. O grandioso livro Alice no País das Maravilhas. Já sei. Entrado por uma delas. Vamos entrar aqui. Tem um coelho. Você está aí? Tá trancada. Como é que eu vou entrar? Música Mas que sonho maluco. Eu podia jurar que tinha visto um coelho branco no meu quarto. Música E olha a hora. Vamos aproveitar a sua presença aqui no circuito para a senhora falar da importância. Eu vi agora há pouco novos apresentadores, novos atores, atrizes que devem surgir com esse trabalho que é feito na escola aqui. Então, eu acabo de falar aqui para os pais sobre a importância das atividades artísticas no currículo escolar. Porque, nesses momentos, a gente percebe a desenvoltura das crianças, o entrosamento, a liderança, a verbalização, o ritmo. Então, isso complementa o desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, eu acho super válido que a arte seja intensa nos currículos escolados. Em nome de todos os pais e mães que estão nos assistindo, que têm seus filhos aqui, cuidado com muito carinho pela senhora e por toda a equipe aqui do colégio. Queria agradecer demais. Desejamos um Feliz Natal, um ano de 2024 de muita saúde, que Deus lhe abençoe. Obrigado por tudo que a senhora faz por nós, viu? Ah, o prazer é todo nosso. E eu é que agradeço a confiança e a fidelidade dos pais com o nosso trabalho. Deixa eu lhe dar um abraço. Obrigado por tudo. Saúde! Vambora! Em circuito especial! Pessoal, olha, deixa eu falar para você. Nessa noite especial que eu participei agora há pouco, aqui no Colégio Marta Falcão, eu pude conhecer o talento desses dois meninos que estão aqui. E essa pequenininha aqui e esse pequenininho aqui também, que arrebentaram na apresentação. Acho que serão os novos apresentadores que logo vocês verão por aí. Me conta, como é teu nome? Mariana. Como é que foi? Quanto tempo de preparação para a gente assistir o que a gente viu agora há pouco? Acho que, no máximo, um mês. Um mês? E tu já aprendeu tudo aquilo, já? Já. Como é que foi a experiência? Ficou nervosa? Um pouquinho. No começo eu fiquei nervosa porque é a primeira vez que a gente apresenta e também tinha muita gente. Mas depois da apresentação, eu comecei a sentir que é uma coisa bem artística, então que a gente tem que... a gente pode soltar mesmo. E funcionou, né? E aconteceu, né? Funcionou e aconteceu. Agora vem cá, como é que foi a experiência? Me conta, de poder apresentar, chegar aqui lotado auditório, todo mundo olhando. Ficou nervoso? Muito. Fiquei bastante nervoso, mas depois da primeira vez assim, tipo, não ficou mais aquele nervoso que eu já estava mais firme, já sabia mais o roteiro. Então, graças a Deus deu tudo certo, né? Como é teu nome? Uriel. Uriel, parabéns pela apresentação de vocês dois, que Deus abençoe, viu? E saúde. Obrigada. Vambora, pessoal. Vamos conferir. Ah, convido o pessoal para assistir um pouco mais na apresentação. Agora aqui, olhando para a câmera, vai. Olhando para a câmera, olhando para a câmera. Convido o pessoal para assistir. Venham aqui para o Colégio Marta Falcão para assistir mais apresentações como essas, tá bom? Ele falou, tá falado. Bora, vai lá. A questão nas compras de Natal. Se você for comprar luminárias como pisca-pisca, observe o CNPJ do importador. Se o plugue é certificado e se ele tem a marca do Inmetro. É preciso ainda verificar se a voltagem está de acordo com o produto. Ignorar essas informações pode colocar a vida da sua família em risco. No caso dos brinquedos, a embalagem deve conter informações obrigatórias em português, selo do Inmetro e a recomendação da faixa etária. Música 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 O Natal está chegando. Para fortalecer a economia do estado neste período de estiagem, o Governo do Amazonas promove o Mundo Encantado do Natal. De 3 a 25 de dezembro, no Largo São Sebastião. Decoração natalina, espetáculos teatrais, fábrica do Papai Noel. E tem feira com expositores locais e opções de presentes, além da variedade que você encontra no comércio e nas lojas do centro da cidade. Mundo Encantado do Natal. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Em 1490, Leonardo da Vinci desenhou o Homem Vitruviano, para simbolizar o renascimento de uma nova era. Na minha escola, eu compreendi que éramos como o desenho de Da Vinci, obras-primas em construção. Sempre incentivado à pesquisa e ao desenvolvimento criativo, fui sendo preparado para os desafios de um novo tempo. Aprendi que fazemos parte de um todo, o que despertou em mim empatia, responsabilidade social e também ambiental. Aqui, eu vivenciei o renascimento da educação, onde é valorizado cada aluno como um ser humano completo e multidimensional. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Mata Falcão. A educação humanista que transforma. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o André Ricardo, da Noar Mídias, e estou aqui para trazer uma grande novidade. Além das estratégias digitais, através de gestão de rede social, focado em vendas, a Noar Mídias também trabalha com offline. Sim, olha só. Inclusive, uma das campanhas que está no ar é a da BMC Tintas, inclusive em pontos estratégicos de grande movimento para que possam gerar grandes resultados. Outra grande novidade também são os Bus Doors, que são aquela parte traseira dos ônibus que ficam transitando pela cidade de Manaus, inclusive passam em vias principais, mas também entram nos bairros. E, com certeza, é mais um resultado comprovado e assinado pela Noar Mídias. Então, para você que quer saber mais, entre em contato agora, arroba Noar Mídias. Viu? Resultado com garantia. E, ó, quem não é visto, não é lembrado, hein? Que orgulho é poder ver Manaus crescer. Acompanhar cada conquista que sonhamos viver. E nos últimos anos estamos vivendo uma Manaus que nos orgulha. Orgulha quando alcança o segundo lugar no Brasil em gestão fiscal. Um reconhecimento pela seriedade e boa administração dos recursos voltados aos serviços públicos. Nossa comunidade nunca recebeu asfalto e hoje está asfaltada. Nos orgulhamos quando somos reconhecidos mundialmente pelo combate à malária, mostrando uma saúde eficiente e que agora é número um do país em atenção básica. Hoje eu tenho atendimento médico de qualidade. Nos orgulha receber o título de Cidade Sul-Americana do Desporto de 2024. O esporte mudou a minha vida. É orgulho também ser eleito uma das dez melhores cidades para se visitar no mundo. Agora eu aproveito momentos únicos. Que orgulho de ser essa Manaus. Cada dia melhor. Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Quem foi que disse que para viajar é preciso sempre pagar caro? A Noar Turismo especializada em vendas de passagens aéreas de grupo em milhas. Agora vende seu bilhete ou seu pacote turístico com os menores preços. E emissão em milhas parcelado nos cartões. Então agora já sabe. Noar Turismo. Acesse as redes sociais ou pelo telefone saiba mais. Noar Turismo. Porque de milhas é mais barato. Não achou aquela peça que seu carro precisa? Vem para Carlito Autopeças. Loja de peças automotivas. Novas ou usadas. Nacionais ou importadas. De diversas marcas e modelos. Aqui tem. Carlito Autopeças. Avenida Professor Newtonis 129 Flores. Próximo ao Aeroclube. Precisou de peças? Chama no 99203 8081. Carlito Autopeças. Pessoal, depois do intervalo a gente já está de volta com o circuito. São 23 anos levando alegria e informação para você que nos assiste aqui. Pela Rede Caldeirário de Comunicação no domingo e na segunda-feira também agora. E também pelas redes sociais. É com muito carinho e com muito prazer que eu estou aqui no consultório do doutor Cristiano Paiva. Que tem uma amizade, um carinho assim. Um lance tão gostoso por ele que no passado já me ajudou muito. Inclusive com a minha família eu sou muito grato a ele. Mas eu vim aqui não só por esse motivo não. Eu vim aqui porque é o seguinte. Aonde eu ando? Eu ando na academia. Eu ando nas rodadas de conversa com os amigos e tal. E eu escuto falar muito o nome do doutor Cristiano. Ah, eu vou lá com o Cristiano. Ah, eu fui lá com o doutor Cristiano. Ah, não é o Cristiano. Eu digo, meu amigo, eu tenho que ir lá para saber o que está acontecendo. E eu descobri que ele tem mudado a vida de pessoas. Transformou a vida de pessoas. E também, muito importante poder falar isso no começo do programa. É dizer o seguinte. Que ele está salvando vidas por conta de tudo que ele tem feito. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo ao Incircuito. Meu amigo, muito obrigado. Você sabe aí o respeito, o carinho. Obrigado. A amizade que eu tenho por você e pela sua família. Obrigado. Como você bem disse, no passado nós estivemos juntos. É. Né? A gente colaborou aí mais uma vez para o bem-estar do seu familiar. Né? E hoje falar de saúde é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Só para você ter uma ideia, André. Quando eu cheguei em Manaus, vindo do doutorado. Sim. Entendeu? Porque eu fiquei em São Paulo 8 anos me especializando. Só para você ter uma noção. 90% dos meus pacientes eram doentes. E 10% eram saudáveis. Fazendo preventivo. Caramba. É. A pandemia mudou isso. Mudou? Muito. Então hoje aqui eu recebo aqui no consultório. É mais ou menos 80% dos pacientes que estão bem, querendo melhorar. Sim. E só 20% doente. Doente. O que a gente tira disso aí tudo? Um que realmente o homem, muitas vezes até estimulado pelas mulheres. Sim. Pelas parceiras. E aí vai meu abraço, meu carinho para todas as mulheres. Sim. Que cuidam do seu pai, do seu esposo, do seu parceiro, do namorado, né? E levam ele para fazer os exames. Importante. E aí, André, muitas vezes o que acontece? Ele está bem, mas ele pode melhorar. Que é exatamente o que a gente estava conversando antes desse bate-papo aqui. Ou é aquele indivíduo que tem algo muito inicial e que a gente tem condições de ajudar e tirar esse indivíduo, muitas vezes, de um problema que no futuro ia ser grave. Ia ser muito grave, inclusive. Agora, doutor, vamos lá. Conhecendo um pouco mais da sua história, sabendo de tudo que você tem feito e tal. O que que tem de novidade? O que que tantas pessoas estão falando aqui na cidade de Manaus? E não só em Manaus, não. Porque tem atendimento no Brasil todo. Que tem revolucionado a vida dos homens. Gente, é o seguinte, o que que a gente hoje é referência aqui no estado e também no Brasil, graças a Deus. Um, é a reposição ou correção dos níveis de testosterona. Isso aí, André, hoje tem revolucionado a longevidade do homem. Porque aquele homem que se cuida, e isso aí, mais uma vez, a gente tava conversando antes, é assim, aquele cara que vai no médico todo ano, faz o seu check-up, que nós vamos fazer o seu, seguindo a tendência. Isso aí a gente vai corrigindo desde cedo tudo que tá alterado. Colesterol, triglicerídeo, glicose, ácido úrico. Sim. Testosterona. Se o fígado não tá legal, a gente ajuda. Boa. Faz um check-up cardiológico. Por quê? Se esse indivíduo precisar de testosterona, o coração tem que tá ok. Pode não aumentar. Pronto, ele não tá com a potência legal. Se ele for precisar de alguma coisa pra estimular a potência, o coração também tem que tá legal. Então, tudo isso aí, hoje, a gente faz a avaliação e o tratamento. E hoje, André, tem uma questão que é muito bacana, que o urologista bem informado faz, que é ter uma visão 360 do seu paciente. Opa. Moral da história, não é só olhar o pênis, não é só olhar a próstata. Sim. É olhar o indivíduo como um todo. E é isso que as pessoas têm gostado do meu atendimento. Graças a Deus, têm reconhecido, falado, discutido isso em rodas. Muitas vezes, aquele indivíduo que tava meio receoso de vir. Porque assim, o que que lembra? Vou neurologista, toque na próstata. O cara já lembra logo da deda. Doutor, o cara lembra logo da dedada, doutor. E olha que o meu dedo é amigo. Olha o tamanho do dedo do homem. O meu dedo é amigo. Mas aí é que tá. Muitas vezes, não precisa. Não precisa? Não. O indivíduo que realmente vai precisar do toque, é aquele indivíduo que já passou dos 45 anos. Hum. Que tem histórico na família de câncer de próstata. Ou de outros tipos de câncer. Sim. O indivíduo da raça negra tem mais risco de ter câncer de próstata. A raça negra tem mais? Tem, tem. É igual a hipertensão. Isso é um traço genético. Caramba. Isso é pras pessoas já ficarem atentos, né? Olha aí. E o indivíduo obeso. O indivíduo obeso, ele não só tem mais chance de ter câncer de próstata. Sim. Mas quando tem, ele é mais agressivo. Aí você vai falar assim, Chani, e o resto que não tem fator de risco? Ele pode começar aos 50. Pronto. Aí eu vou te falar a grande novidade, a boa novidade, uma delas, né? Vai. É o seguinte. Hoje existe um exame que ele dá tanto dado ou até mais um pouco do que o toque. Qual é, doutor? É a ressonância da próstata, tá? É. Hoje existe uma ressonância, chamada ressonância multiparamétrica da próstata, que ela consegue avaliar a próstata, ver se tem alguma área com risco de tumor, faz a medida da próstata, e com isso eu posso tranquilizar esse paciente. É bom. Moral da história, antes o paciente chegava comigo e falava assim, doutor, eu não aceito fazer o toque. Pronto. Esse indivíduo eu ficava preocupado, porque o PSA que é dosado no sangue, ele não é perfeito. Ele falha em 30%. Certo. Antes, esse indivíduo ficava com 30% naquela lacuna da incerteza. Certo. Pronto. Hoje não. Eu posso oferecer para ele a ressonância. É muita ignorância também, né? Uma pessoa saber que precisa... Isso é... Gente, esse lance que a gente brinca, na verdade, por conta da deitada e tal, isso é uma necessidade. Exatamente. E outra coisa, o que que eu falo? O exame comigo, 20 segundos, eu brinco, não dá tempo nem de apaixonar. Lá tem tempo do cara gostar, 20 segundos, avalio para ver se tem nódulo, se está tudo ok. Cumprimento. Fala, olha, parabéns. Sim. Você está excelente, sua próstata excelente. É impressionante a reação do paciente, principalmente aquele que nunca tinha feito. Doutor, o senhor tirou um peso das minhas costas. A moral da história é aquela sensação de dever cumprido. E isso aí, André, não tem preço. Então, assim, para quem ainda tem esse receio, esse tabu, entendeu? Esse medo. Não. Faça seu exame que você está garantindo a sua vida. Isso é muito legal. O doutor meu pai conta uma história que o amigo dele conta para ele, que é o seguinte, ele foi num urologista, levou uma arma. Aí chegou lá e disse, olha, se eu revirar o olho, tu pode me dar um tiro. Fala. Mas isso aí, hoje em dia, é uma coisa que, felizmente, mais uma vez eu vou destacar o papel das mulheres. É importante. Muito. Elas sensibilizam os homens. É isso. Elas marcam as consultas. Elas acompanham. E isso aí, mais uma vez, parabéns a vocês mulheres que têm essa mentalidade. Isso é muito bacana. Doutor, é o seguinte, a tecnologia evoluiu muito, principalmente a tecnologia na medicina e tal, e a gente está conversando aqui, eu estou olhando uns peru diferente ali. Como é que é o negócio aí? Me conte aí. Isso aqui revolucionou. É? Me conte aí. É o seguinte, hoje em dia... Você chama de peru também? Você chama como? Peru, pistola, isso aí vai todo jeito. Mas aí, André, é o seguinte, hoje em dia existem técnicas que evoluíram muito. Sim. E a gente consegue fazer hoje a chamada bioplastia peniana. Aquela mesma bioplastia ou harmonização facial, a gente consegue fazer no órgão genital masculino. Então, peraí, peraí, para aqui, para, para tudo aí. Quer dizer que a medicina evoluiu tanto, o senhor trouxe essa tecnologia para Manaus, que antigamente, há pouquíssimo tempo atrás, ouvimos falar de harmonização facial, agora existe a harmonização do peru também. Exatamente. Então, vamos lá. Para você, que de repente está insatisfeito, que existe, viu André? Sim. Só para você ter uma ideia, isso é um dado estatístico. Mais de 50% dos homens, eles queriam ter um pênis diferente. Uns mais grossos, outros mais longos, mas moral da história, ele queria mais um pouquinho. Queria mais, não? Queria mais. Pronto. Antes, a gente não tinha muito recurso. Sim. Só para você ter uma ideia, foi tentado gordura, muitas vezes o cara fazia um alipo, injetava, ficava com deformidade, dava seis meses, já tinha absorvido praticamente tudo. Então, assim, não era legal. Foi tentado metacrilato, entendeu? Que é muito utilizado também para harmonização. É. Dava rejeição, infecção. Exatamente. Outra bronca. Não funcionou. Não funcionou. Outra questão, um tipo não específico de ácido hialurônico. Ele tinha uma baixa densidade, então ele não fixava. Então, também não deu certo. Outra coisa também que tentaram, foi colocar uma malha em volta do pênis, uma malha sintética. Sim. Isso foi muito usado nos Estados Unidos. Pronto. Infecção, era uma bronca, porque tinha que tirar, então não foi legal. E o risco de perder o piru era grande. Muito grande. Muitas vezes você não perde a haste, mas você perde a pele. Nossa. Moral da história, fica desconfigurado. Então, esse indivíduo, eu brinco e falo o seguinte, que ele trocou um problema por vários. Sim. Entendeu? Então, isso aí não é legal. Porém, os estudos avançaram e hoje existe no mercado um ácido hialurônico com uma densidade muito parecida com o tecido peniano. É. Que é exatamente isso aqui, ó. Bora mostrar, doutor. Bora mostrar que eu estou muito curioso para conhecer. É isso aqui. É. Existem dois no mercado hoje. Esse aqui é o que eu tenho utilizado. Ó. Muito bom. Existem duas funções aqui. Esse é utilizado para preencher, para dar volume. E aqui é para fazer o acabamento. Então, cada um deles tem uma função. Entendi. Agora, o que é mais interessante, André, que a gente discute muito aqui no consultório, para esse paciente que quer melhorar. Sim. Você não constrói uma casa de uma vez. É. É isso. Imagine um pênis. Claro, com certeza. Quanto tempo, doutor, de tratamento isso? Hoje, quando você vai usar todas as técnicas, fazendo as avaliações corretas, respeitando os tempos, para que você realmente não tenha relação antes da hora, não tenha risco de infecção. É isso, né? Entre três e quatro meses. Moral da história, você vai fazendo todo o programa, entendeu? Ele vai sendo avaliado. Você não pode injetar muito de uma vez. Sim. Isso não dá problema de infecção, necrose de pele. Então, tudo tem que ser programado. O tipo específico de ácido que vai ser utilizado. Sim. O tipo de material a ser utilizado, moral da história, tudo isso aí, ele é mais ou menos padronizado para cada caso. Entendi. Então, o paciente que vem, ele já tem que ter ciência. Isso é um projeto. É. É isso. É um tratamento, né? Exatamente. Podem ser necessárias três, quatro sessões. Então, você vai fazendo. É impressionante que na primeira, ele já fica feliz. Já tem resultado. Já tem resultado porque aquele indivíduo, principalmente aquele pênis que é fino, é o que mais é beneficiado. Certo. Isso. Então, assim, a autoestima, André, do paciente muda. Com certeza. É aquele indivíduo que era insatisfeito, não tirava a roupa perto de colega. É isso. Desde pequeno ficava com medo de sofrer um bullying. Sim. Entendeu? A gente sabe isso, a gente joga bola, entendeu? A gente sabe. Vai em vestiário, é aquela onda, aquela resenha, né? É coisa de homem, né? Coisa de homem. É. Pronto. E também, nós não podemos esquecer que hoje as mulheres estão cobrando muito da gente. É. Não só a performance. Isso. Entendeu? Desempenho, né? Desempenho. Como também, como elas se cuidam muito. É isso. Entendeu? Elas vão cobrar isso da gente. Querem também. Meu irmão, quando o cara desce a roupa e que lá embaixo... O negócio tá devagar. Tá devagar. Eu vou te falar, as mulheres reclamam. É desanimador. Muito. Há muitas... Eu tô falando que eu recebesse pacientes. É uma laborta missão. É. Desguia e vai embora. Eu tenho uma curiosidade. Qual que é o tamanho ideal, assim, da média do brasileiro e do manauara? Ela tá dentro ou tá fora? Não, tá dentro. Tá dentro, tá? Hoje, é entre 12 e 15 centímetros com pênis ereto. Sim. Aí, André, muitas vezes, isso aí é uma coisa bacana, tá? De se falar. Vamos lá. Doutor, meu cinegrafista tá babando ali. É mesmo, é? Tá babando. Adorando o assunto. Mas olha, olha lá pra você, que interessante. Quando a gente vai levar prazer a nossas parceiras, só pra você ter uma noção, os receptores que garantem o prazer, a satisfação, o orgasmo na mulher, você pega a entrada da vagina, aí você mede 5 centímetros, é onde esses receptores estão localizados. Pra você estimular, você tem que ter o quê? Diâmetro. Sim. Peniano. Então, moral da história, não adianta você ter um pênis de 20 centímetros fino. Sim. Não vai estimular. Não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Ao mesmo tempo, também eu não posso ter um pênis mais curto do que 8, 7 centímetros. Por quê? Ele também não vai alcançar pênis. Tá entendendo? Pênis. Um pênis pra fora e a outra metade dentro da gordura. Enruca, né? Exatamente. Chama pênis embutido. Moral da história, a gente solta alguns ligamentos. Certo. Faz uma cirurgia estética. Aí entra a minha parte. Sim. E o que que acontece? O cirurgião plástico, ele pega essa gordura que tá encobrindo o pênis. Certo. Zera. Moral da história, muitas vezes o indivíduo ganha 4, 5 centímetros de haste peniana, que ele tinha, mas não sabia que tinha. Não. Então, pra você, mais uma vez, André. Doutor, então isso é ver, o senhor tá falando, tá passando um filme. Então esse lance de gordinho que tem o piru pequeno, então isso é verdade mesmo, né? Muitos pacientes, André, você muda, você falou uma coisa que eu gosto de fazer, é mudar a vida das pessoas. Sim. Recuperar a autoestima, a confiança. E outra coisa, quando você faz isso pela pessoa, você tá beneficiando a parceira. A família, na verdade. A família. Moral da história, você pega um indivíduo que muitas vezes tá assim, desacreditado, pra baixo, meu irmão, você levanta o cara e isso aí não tem preço. E a gente faz isso no consultório. Que coisa boa. Entendeu? Doutor, deixa eu lhe fazer outra pergunta agora aqui assim. Deve tá... A sua agenda desse ano já deve tá muito cheia, deve tá esgotada. Como é que tá esse pro ano que vem? Porque assim, a hora que a gente tá aqui pra poder mostrar isso, não só na TV, como também nas redes sociais, eu imagino que milhares e milhares de homens e também as mulheres devem vir aqui querer bater na porta. Como é que tá a agenda? Tem tempo ainda de fazer? É o seguinte, ó, pra esse ano a agenda já tá esgotada. Nós já vamos lançar a agenda de 2024. Boa! Entendeu? Depois se você quiser eu passo os contatos. Sim. Entendeu? Exatamente. As pessoas podem entrar em contato. Então isso aí realmente tem revolucionado a segurança, entendeu? E outra coisa, é o indivíduo ficar bem. É isso. Porque assim, hoje o homem, a nossa autoconfiança, eu brinco e falo o seguinte, que quase 100% dela é baseado no nosso pênis. É verdade. Tô te falando. Eu falo o seguinte, se o cara tá funcionando bem, tá satisfeito com o seu órgão genital, meu irmão, o cara pode tá se devendo, ele pode tá cheio de problema. Mas ele... Leva na boa. Se ele tá namorando de boa, ele vai embora. Vai embora, vai embora. Deslancha, deslancha. Outra coisa interessante também, tudo é novidade, tá? Essa aqui ele me falou agora há pouco nos bastidores e eu quero chamar sua atenção pra isso. Aqui é o seguinte, vamos lá. Existe uma caneta hoje, uma canetinha. Isso aqui a gente tem que demonstrar. Essa eu fiquei curioso. Muitas vezes o que acontece? O indivíduo, ele começa o tratamento utilizando medicação oral. É o azulzinho. Sim. Ou o amarelinho, o azulzinho é o Viagra e o amarelinho é o Cialis, né? É. Beleza. Vai funcionando bem. Só com a idade, com a queda dos hormônios. O organismo vai se acomodando com aquilo, né? Perfeito. Isso começa a não funcionar. E muitas vezes pior ainda. É aquele indivíduo que começa a ter stent, é aquele indivíduo que já infartou. Vai trazer um monte de outro problema. Pronto. Ele já não pode usar mais essas medicações ou elas não estão respondendo mais. É isso. Muito bom. Existe esse dispositivo chamado de Fluca Pen. Eu brinco. Caneta do amor. Caneta. É a Pen. Love Pen. Love Pen. O que que acontece? Esse indivíduo, ele vai ter que passar em avaliação. Sim. Existe um exame que a gente também faz chamado Doppler Peniano. Doppler Peniano. Isso. É pra ver se o sangue tá chegando bem no pênis. É isso. É o fluxo sanguíneo. Pronto. Baseado nesse exame, você vai titular a dose dessa caneta que o indivíduo vai usar depois. Entendi. Isso aqui é como se fosse um ozenpik pro pênis. Entendeu? Ele leva então e ele mesmo aplica? Seria isso? Leva. Isso aí. Isso. Exatamente. Ó. Então, vou montar aqui rapidinho só pra você ter uma noção. Pra gente conhecer, claro. Pra gente poder acompanhar, pessoal. Vem nesse sojinho. Portátil. Super bacana. Sim. E aí, André, vamos lá. Do zero, né? Do zero. Você desmontou. Aqui... O paciente mesmo monta, né? Mesmo monta. Super fácil. Sim. Tá aqui o produto. Certo. Pronto. Você encaixa ele aqui. Você vai passar, vai enroscar aqui na caneta. Pronto. Já tá tudo conectado aqui. Bem prático, inclusive. Pronto. Abriu a agulha. Você vai enroscar a agulha aqui, ó. O que que é interessante aqui, André? E esse, pro pessoal que chegou agora, doutor, tem qual função? Ereção peniana. Ereção. Ereção. André, você fez a colocação da agulha. Ó. Uma agulha super fina. É como se fosse uma agulha de insulina. É. Entendeu? Pronto. Aí aqui, ó. Você vai titular a dose. Vou colocar uma dose aleatória aqui. Dá pra calibrar aqui a caneta. Tá. Calibrei. Ó. Pronto. Aí eu vou acionar aqui, ó. Acionei. Pronto. Aciono. E ela vem... Ela despeja o líquido. Exatamente. E assim, a dosagem é o senhor que determina aqui, ó. É baseado no Doppler peniano. Por quê? Se o indivíduo injeta de menos, o que que vai acontecer? Não vai ter reação. Certo? O problema também é se ele injetar demais. Você já ouviu falar de priapismo? Não. É. Priapismo é quando o indivíduo tem uma ereção que não baixa e o pênis pode necrosar. Eita, cara. É aquela ereção dolorosa. É quando a ereção passa de duas horas. Isso aí, André, eu já atendi muito no pronto-socorro. Minha nossa senhora. Isso aqui é muito importante, principalmente para aqueles indivíduos que, como eu já falei, não estão respondendo a medicação oral ou não podem usar por alguma limitação, principalmente da parte cardiológica. Boa. Então isso aqui é uma solução super interessante. Aí muitas vezes a pessoa fala, doutor, mas e se o indivíduo ou não funcionar com essa caneta ou se ele não se sentir bem e fazer toda vez uma furada no pênis? Sim. Pronto. É um candidato para prótese peniana. Pronto. É outro... É outro departamento. Outro estágio. Exatamente. Que a gente pode até comentar em uma outra oportunidade. Mas o que é interessante, André? A prótese, ela é excelente. Só que ela tem que ser muito bem indicada. Por quê? É o fim de linha. Moral da história. É a última história. Exatamente. Se a prótese não der certo, esse indivíduo vai ter um risco de ficar realmente impotente de forma irreversível. Então, tem que ter critério, tem que ter realmente todo um conhecimento daquela anatomia do paciente para que não haja falha. E outra, não fazer nada com empolgação, fazer através de um profissional como o doutor que está aqui. Agora, doutor, para finalizar, eu tenho uma dúvida. De onde veio esse conhecimento todo? Você foi buscar essas técnicas aonde? André, hoje, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de congresso na Europa. O principal congresso que nós temos é o americano. Todo ano a gente está lá. Por exemplo, tive recentemente agora em Chicago. Foi aonde essa técnica do ácido hialurônico bombou. E seis meses depois chegou no Brasil. Então, isso aí é muito bacana. A gente está nessa vanguarda, né? Sempre buscando conhecimento. Eu falo o seguinte, o conhecimento que eu busco é para o meu paciente. Outra coisa interessante também. Muitas vezes, o que o paciente quer? Segurança. Então, quando você usa suas redes sociais, eu tento fazer isso, para você levar conhecimento de qualidade, deixar o paciente informado e com segurança, entendeu? O paciente, ele vem tendo a certeza que ele vai ser muito bem cuidado e bem tratado. Olha, isso é muito importante o que ele falou, porque muitas das vezes, você que está me assistindo aqui agora, não só na rede TV, aqui na rede Caldeira de Comunicação, como também na internet nesse exato momento. E a gente também está sendo exibido aqui nas redes sociais, nas minhas pessoais, na do Em Circuito, na do doutor também. Ele falou uma coisa muito importante sobre segurança e sobre credibilidade. É muito importante vir aqui, fazer uma avaliação, conversar com ele primeiro, para que ele possa indicar para você qual é o melhor tratamento antes de ser feito qualquer coisa, né doutor? Exatamente. E uma coisa que o profissional tem que ter é bom senso e sempre estar do lado do paciente. É o seguinte, o que eu falo, André, e você me conhece já há um tempão, você ser bem remunerado pelo que você faz é uma consequência desse serviço bem feito. É resultado do trabalho. Resultado do trabalho. Então, quando o paciente chega e vai precisar de um tratamento, vai, o que vai fazer com que eu seja reconhecido, respeitado, é o meu resultado. Que é o que o paciente tem que buscar. Muito bom, doutor. Que Deus abençoe. Obrigado por esse bate-papo. Além do bate-papo, pelos esclarecimentos, eu quero voltar aqui outras vezes, porque depois dessa vai vir mais um milhão de perguntas aí. Excelente. E eu queria falar, principalmente nesse final de ano, Vamos deixar a nossa mensagem, né? O ano, pessoal, tá finalizando, tá? Porém, os cuidados com a saúde, eles são o quê? Contínuos. Não deu pra fazer seu preventivo agora, porque realmente, entra festa, tudo vai ficando mais difícil, né? Já deixa isso aí como projeto 2024. 2024. Faça seus exames, cuide da sua saúde, dose seus hormônios. Pra aquele que não tá satisfeito com o peru. Que não é o de Natal. Cuide do seu... Vamos criar uma campanha. Vamos criar uma campanha aqui. Cuide do seu peru, que não é o de Natal. Que não é o de Natal. Então, assim, eu estaria à disposição. Uma coisa que é importante, já pra finalizar, muitas vezes a pessoa chega comigo pensando que é pequeno, que é fino. Eu faço todas as medidas e quando eu jogo ali num gráfico que eu tenho e ele vê que é normal, André, o cara dá até uma relaxada. Ele respira. Respira fundo, porque na cabeça dele era desse jeito. E ele vê que não é. Então, pra você que, de repente, quer uma opinião de um profissional que se dedicou a isso, estarei à sua disposição. Vambora, ó. Os contatos do Dr. Cristiano Paiva. Ele está aparecendo aqui no vídeo. Marque uma consulta. É importante poder vir aqui. Que Deus abençoe. Saúde. Feliz 2024. Feliz Natal. Pra nós todos, pras famílias. E que a gente vá pra esse 2024 com muita saúde, muita energia positiva e prosperidade. Vambora, pra mais uma matéria do Encircuito. Vamos lá. Vai lá. O Natal está chegando e para fortalecer a economia do Estado neste período de estiagem, o governo do Amazonas promove o mundo encantado do Natal. De 3 a 25 de dezembro, no Largo São Sebastião. Decoração natalina, espetáculos teatrais, fábrica do Papai Noel. E tem feira com expositores locais e opções de presentes. Além da variedade que você encontra no comércio e nas lojas do centro da cidade. Mundo encantado do Natal. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Em 1490, Leonardo da Vinci desenhou o Homem Vitruviano, para simbolizar o renascimento de uma nova era. Na minha escola, eu compreendi que éramos como o desenho de da Vinci, obras-primas em construção. Sempre incentivado à pesquisa e ao desenvolvimento criativo, fui sendo preparado para os desafios de um novo tempo. Aprendi que fazemos parte de um todo, o que despertou em mim empatia, responsabilidade social e também ambiental. Aqui, eu vivenciei o renascimento da educação, onde é valorizado cada aluno como um ser humano completo e multidimensional. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Mata Falcão. A educação humanista que transforma. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o André Ricardo, da Noar Mídias, e estou aqui para trazer uma grande novidade. Além das estratégias digitais, através de gestão de rede social, focado em vendas, a Noar Mídias também trabalha com offline. Sim, olha só, inclusive, uma das campanhas que está no ar é aqui da BMC Titas, inclusive em pontos estratégicos de grande movimento, para que possam gerar grande resultado. Outra grande novidade também são os Busdor, que são aquela parte traseira dos ônibus que ficam transitando pela cidade de Manaus, inclusive passam em vias principais, mas também entram nos bairros. E com certeza é mais um resultado comprovado e assinado pela Noar Mídias. Então, para você que quer saber mais, entre em contato agora, arroba Noar Mídias. Viu? Resultado com garantia. E, ó, quem não é visto, não é lembrado, hein? Que orgulho é poder ver Manaus crescer, acompanhar cada conquista que sonhamos viver. E nos últimos anos, estamos vivendo uma Manaus que nos orgulha. Orgulha quando alcança o segundo lugar no Brasil em gestão fiscal. Um reconhecimento pela seriedade e boa administração dos recursos voltados aos serviços públicos. Nossa comunidade nunca recebeu asfalto e hoje está asfaltada. Nos orgulhamos quando somos reconhecidos mundialmente pelo combate à malária, mostrando uma saúde eficiente e que agora é número um do país em atenção básica. Hoje eu tenho atendimento médico de qualidade. Nos orgulha receber o título de Cidade Sul-Americana do Desporto de 2024. O esporte mudou a minha vida. É orgulho também ser eleita uma das dez melhores cidades para se visitar no mundo. Agora eu aproveito momentos únicos. Que orgulho de ser essa Manaus. Cada dia melhor. Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Quem foi que disse que para viajar é preciso sempre pagar caro? A Noar Turismo, especializada em vendas de passagens aéreas de grupo em milhas, Agora vende seu bilhete ou seu pacote turístico com os menores preços. E emissão em milhas parcelado nos cartões. Então agora já sabe. Noar Turismo. Acesse as redes sociais ou pelo telefone e saiba mais. Noar Turismo. Porque de milhas é mais barato. Não achou aquela peça que seu carro precisa? Vem para Carlito Autopeças. Loja de peças automotivas. Novas ou usadas. Nacionais ou importadas. De diversas marcas e modelos. Aqui tem Carlito Autopeças. Avenida Professor Newtonins, 129 Flores. Próximo ao Aeroclube. Precisou de peças? Chama no 99203 8081. Carlito Autopeças. Pessoal, a gente já está aqui no palco. Aqui do Barões da Pisadinha. Que está gravando seu DVD aqui no Sambódromo. E eu queria poder falar da estrutura montada para a gravação desse DVD. Olha como a montagem do palco é totalmente diferente. Cenário totalmente inovador. Olha como fica esse efeito. Principalmente para quem olha de longe. Outro detalhe também é que o palco é muito grande. Isso chama bastante atenção. É digno da gravação de um DVD aqui no Sambódromo. Ouviu? Vambora. Vai lá. Isso é bom. É digno da gravação. Estou percebendo que no seu olhar Você está carente Pode negar desvastar Mas é mesmo que Pode negar de que é de ar É esquecer da gente Você pode negar, mas você vai fracassar em sua mente Ele vai se lembrar, ele é urgente Chega mais, eu não vi o somar Chega mais, só vou ver o que se olhar Você tá caente Pode negar, desfazar, mas tem jeito É esquecer da gente Você pode negar, mas você vai fracassar em sua mente Ele vai se lembrar, ele é urgente Chega mais, eu não vi o somar Chega mais, só vou ver o que se olhar Chega mais, eu não vi o somar Chega mais, só vou ver o que se olhar Chega mais, eu não vi o somar Chega mais, eu não vi o somar Ai como dói, ai como dói 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 Mais um momento histórico que o Insecuito vai mostrar pra você Nós estamos aqui direto do Sambódromo E nesse exato momento o Barões da Pisadinha está no palco Pra gravar o seu primeiro DVD gravado aqui na região norte do Brasil E escolher a cidade de Manaus pra poder prestigiar e retribuir todo o carinho Que o Amazonas tem com eles já que eles fazem bastante shows aqui nas cidades Aqui do nosso estado do Amazonas O Insecuito está aqui e mostra tudo isso pra você agora Não só pela rede de TV, também pelas redes sociais Bora, Barões da Pisadinha Menina, a história é o seguinte, para tudo que você está fazendo Que a Ruivinha de Marte chegou Ela chegou e está com uma comissão de frente avantajosa Só se fala, só se falou isso essa semana na rede social É, o meu peito chegou primeiro no evento Me conta, também tem lançamento de clipe, está com música nova, trabalhando e misturando tudo isso No show do Barões da Pisadinha também Está tudo junto, vai que um dia eu faça um feat com o Barões Com a Manu Batidão Inclusive vou cantar com ela hoje Por isso que eu vim toda, né, botada de peito pra jogo, né E quem sabe um dia seja também eu no público desse tão grande assim É um sonho, né Se Deus quiser, que Deus abençoe Vem cá, o pessoal tem que se ligar em qual música lá pra poder acompanhar do lançamento Bloqueio o coração, só coloca lá no YouTube Em todas as plataformas digitais, está disponível lá minha nova música Ouve lá Manos e Manas, sério mesmo É o que, é o chifre pra arrastar no asfalto Que Deus abençoe, bom show, bom te ver Tá, saúde, vambora O Vinha de Marte, vai lá Pessoal, a gente continua com o Incircuito Especial aqui na cobertura direto do Barões da Pisadinha Só que para tudo que você está fazendo Porque eu converso agora com nada mais e nada menos que Manu Batidão Seja bem-vinda a Manaus, ao Incircuito Obrigada, obrigada André Estou muito feliz de estar aqui Eu amo essa terra, eu amo esse povo Para mim é motivo de muita, muita felicidade estar aqui hoje Você tem noção o quanto a tua música está tocando aqui no Amazonas, na cidade de Manaus? Está tocando muito, amigo Muito, muito, muito Está historadaço, como a gente diz por aqui, viu Eu amo, estou muito feliz, é resultado de muito trabalho, muita entrega São muitos anos fazendo a mesma coisa e aguardando esse trabalho chegar no Brasil todo E a galera reconhecer o nosso trabalho Eu fico muito feliz, muito feliz de verdade Manu, o que vem para 2024? 2023 faltam poucos dias para acabar, 2024 vem o quê? 2024 tem muito mais sucesso ainda, né? O ano, a gente está só começando, Manu Batidão agora que está chegando no Brasil As nossas canções, tem muita coisa para lançar ainda Tem o restante do nosso DVD Vêm alguns feats também, fora o DVD Tem muita coisa incrível Muitos lançamentos Olha, fiquem ligados, me acompanhem nas redes Que tem muita coisa boa para a gente em 2024 E participar do DVD do Barões, dos meninos aí, como é que é? Ah, é maravilhoso, né? Já conheço os caras há bastante tempo Para mim é uma honra É uma honra estar participando desse evento gigantesco Os caras são gigantes Foram os primeiros, né? A surgir com essa parada da pisadinha, do piseiro Então isso é muito bom Muito bom estar aqui hoje também representando Um ritmo que também a gente é pioneiro, que é o Tecno Melody E aí eu estou muito, muito grata, de verdade Que Deus te abençoe Feliz Natal, Feliz Ano Novo Volte mais vezes a Manaus, viu? Obrigada, vou voltar A gente já tem data Depois a gente vai anunciar a nossa volta Vamos voltar aqui para fazer um showsaço Ou um DVD, que a gente também quer gravar Opa, 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 opa Já ficou no ar aí, hein? Ficou no ar Mas a gente ainda não pode divulgar sobre o DVD Que ainda tem lançamento do outro Que a artista acabou de gravar A artista é meio agoniada Calma, muita calma nessa hora Que Deus te abençoe, saúde, viu? Obrigada, André Gratidão, pessoal Um beijo para vocês Acompanhe o DVD, que está lindo Ela é uma simpatia Manda um batidão no circuito Vai lá Acompanhe o DVD, que está lindo Acompanhe o DVD, que está lindo Música Acabei de acompanhar mais um momento histórico na carreira de vocês E na nossa cidade de Manaus aqui na gravação desse DVD Como é que tá esse coração aí depois de sentimento TV cumprido? O coração tá cansado, mas realizadíssimo Quero agradecer toda a galera de Manaus, foi incrível de início ao fim Supriu as nossas expectativas demais A galera foi super respeitosa, a galera entendeu que era um DVD E um momento delicado, um momento especial Porque trabalhamos já desde a metade do ano, do início do ano praticamente Selecionando músicas, procurando músicas que se encaixassem Com os participantes, a galera que participou Entre Manu Batidão, Guilherme Benuto O PPA O Don Juan, enfim E as outras músicas também, para que fosse especial esse momento Para a gente foi especial, porque a galera cantou do início ao fim A galera se divertiu Acabou ali o DVD, já brincamos um pouco com a galera Então foi incrível demais, agradecer a galera de Manaus E até a próxima, se Deus quiser, foi incrível demais E Deus te abençoe, obrigado por trazer esse DVD pra cá, viu? Beijo galera da RedeTV, tamo junto Beijo Valeu, mano Obrigado E aí E aí E aí Pessoal, é o seguinte, ó O ano de 2023 foi um ano de muitas confusões, muitos babados E tudo passou pela mão do Gustavo lá no Fofoquei Eu sigo, eu acompanho O que que marcou lá no Fofoquei esse ano de 2023? Vixe, 2023 marcou a treta da... Tava um da treta, né? Ismael, né? A Ismael Marcou e foi nacional Foi nacional Marcou muito Gustavo, como é que foi o teu ano, cara? Como é que foi pra ti esse 2023? Amigo, esse ano foi muito bom Muito bom, de fofoca, de notícia Dei uma pausa agora, um pouco tempo Mas agora retornei de novo com tudo E fala como é que foi o ano de 2023? Foi um ano sensacional A gente pôde fazer várias coisas novas Uma delas foi criar o Bora Bebê Eu e meu parceiro Diogo Guerra A gente criou esse evento E é um evento que tem acontecido A gente já tem levado pra outras cidades Do estado do Amazonas em breve Em outras cidades De outros estados E o Bora Bebê é sensacional E tem muitos convites Pra 2024 Que maravilha Já tem coisa boa vindo por aí Agora, Sonata, como é que foi o teu ano, cara? Graças a Deus foi um ano incrível Muitos projetos também Graças a Deus foi tudo certo E durante um ano A gente vai tendo outras ideias Pra fazer outros projetos E Deus vai abençoando, né, cara? Assim, essa nossa caminhada aqui É uma caminhada A nossa vida é louca E o João sabe Que é muitas barreiras Esse aqui sabe ver o que é barreira Pois é A gente vai trabalhando com o pé no chão Com humildade E Deus vai abençoando cada vez mais Olha só Esse ano de 2023 Eu pude acompanhar um pouco mais Do trabalho da Kézia Que inclusive já está aqui comigo Linda, bonita, exuberante Pra esse prêmio maravilhoso Me conta o seguinte Eu quero Eu tô perguntando muito isso Que eu gosto de saber da vida das pessoas Como é que foi esse ano de 2023 pra ti? Tá finalizando o ano Já com cabelo novo Corte novo Me conta Como é que foi, Kézia? Eu acredito que é sempre bom A gente inovar A gente ter o nosso próprio estilo Eu acredito que esse 2023 Ele serviu de muito aprendizado Lições Então é novo símbolo Nova vida Pôr a intimidade Visual novo Beijo 2024 Que a gente já tá na gaveta já Muitos projetos Que eu vou colocar em prática Mas infelizmente A gente tem que seguir a teoria De que só fala Quando tudo acontece Tudo acontece Exato Então a gente tá com muitos projetos Estou muito feliz Muito agradecida a Deus De estar presente Nesse grande evento E poder encontrar você Que é uma pessoa também maravilhosa Que eu admiro muito Gostaria de agradecer Com o Rodrigo Por essa oportunidade A gente está aqui Celebrando o ano de 2023 Principalmente O ano de muitas mulheres Vitoriosas Então de estar aqui Eu já me sinto vitoriosa As empresárias Estão fazendo Estão de parabéns E o Onás Se continuou No ano de 2023 Foi um ano muito abençoado De muito brilho Graças a vocês Nossas queridas clientes Que Deus abençoe Saúde Feliz Natal E um ano novo Cheio de muita realização Viu? Pra você também A Brasil E a todos Que estão nos Vendo nesse momento Então um ano de muitas bênçãos E a gente acompanha a carreira do Mikael E vê uma crescente Cara, assim Meu amigo 2023 foi um ano muito bom pra ti Boa noite Bom dia Boa tarde A galera da RedeTV Obrigado mais uma vez André Zey Pelo carinho Eu nunca me esqueço de você Porque você Você realizou um sonho meu Que foi cantar com o Bruno Do Ejeito Moleque Então Eu te amo pra sempre Tamo junto, cara Cara Um ano de muito trabalho Um ano de muitas realizações Graças a Deus Na minha vida profissional Cantei com vários artistas De nível nacional Gravei um audiovisual Que a gente vai lançar No próximo ano Um audiovisual Só com músicas inéditas Um audiovisual muito bonito E acho que tu já viu Que a gente vai lançar Então a gente tem muito conteúdo Muito material legal E esse evento maravilhoso Vem pra coroar Todo esse trabalho O trabalho continua Obrigado mais uma vez Por seu carinho Tamo junto Que Deus abençoe Sucesso E que a gente se veja Ainda mais em 2024 Um ano de muita realização Pra ti também Então Na verdade são Acho que oito meses Que eu estou em Manaus Oito meses Que a gente chegou aqui em Manaus E assim Graças a Deus Esse sucesso todo Muito bom Vem cá O que que já tá programado Pra 2024 O que que tu pretendes O que que a cabeça tá fervendo Então acabamos de inaugurar A loja lá Da Altais Mirim Na Grande Circular E assim Final de ano É puxado né amigo Mas claro Que a gente Com certeza vem com muita novidade Aí no ano de 2024 Na Altais Mirim A história vem com tudo Isso eu posso garantir E ela tá cada vez mais bonita Mais linda Olha o look dela pra hoje Que mulher bonita Elegante Charmosa Esquece tudo que você já viu Do que ela já passou No N50 esse ano Porque hoje ela está Exuberante Tudo bem? Tudo ótimo E com você É um prazer Reencontrá-lo Nessa noite Tão especial Obrigada pelas palavras Pelos elogios E vamos curtir Essa noite linda De muito glamour De trend awards E de premiações É muito importante inclusive E me fala Como é que foi teu ano? Ai foi um ano maravilhoso Tô mais uma vez indicada Ao prêmio do trend awards Dessa vez uma categoria maior De blog do ano Coração tá mil Com altas expectativas Mas a gente tá aqui Muito contente É um evento Que engrandece o nosso trabalho Rodrigo como sempre Levantando o cenário local Com projetos maravilhosos Então incentivando a moda A música A comédia E é isso É só um ano maravilhoso Realmente agradecer Por tantas coisas boas Que nós passamos Mas vamos falar os indicados desse ano? Vamos para os indicados De melhor influencer blog De humor Posso falar? 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 Que sabe fazer o melhor evento Na nossa cidade E sabe valorizar Cada um que tá aqui E desde lá Presumidamente Obrigado a todos Agora é música? Agora é música? Boa noite No que a gente Muita viagem Muita viagem Muita gravação de conteúdo Tudo fora de Manaus A gente se inspira Na consequência do nosso trabalho É só isso É só isso que eu tenho a dizer É só isso que eu tenho a dizer Tá com essas pessoas aqui Ao lado Eu analisei a categoria Só do lado fera Do lado de gente fera Não estou falando sério Nós somos fãs Eles são nossos padrinhos Deram oportunidade pra gente Olha aí É isso Que Deus abençoe vocês Saúde mano Obrigado Esse cara aqui tem uma história Muito legal com esse conteúdo Que Deus te abençoe Que a gente possa se ver Mais em 2024 Mais e mais vezes Desde o meu começo Só puxar na internet Que tu vai ver As diversas entrevistas Sabe quanto é A gente que é vindo Vendo a solamento Conceito e o alívio Que passei por isso Sabe quando a gente Mete o louco Nas cidades Sai moendo Também já fiz isso E eu ainda não tô fazendo Eu já morrei Vatões pela cidade Passaram para me assaltar Eu tento Mas não acho Alguém do nível Eu só acho Eu vou incomparível Oi, balde Desculpa A cara de palmas Deu saudade De chutei Quando a raiva Deu saudade Eu fui Trouxe cá A gente sabe Que nunca foi mal Que nunca foi mal Deu amor Mas só falta Deu saudade Foi mal Desculpa A cara de palmas Deu saudade Eu te chutei Quando a raiva Deu saudade Eu fui A gente sabe Que nunca foi mal Deu amor Mas só falta Deu saudade Para ficar de A cara de palmas Deu saudade Ai, paixão Saiu no mundo Mas não é meu Eu já morrei Deu saudade Pela cidade A cara da minha saudade Eu tento Mas só acho Alguém do nível Deu sorte O único parte Deu Oi, balde Desculpa A cara de palmas Deu saudade Eu te chutei Quando a raiva Deu amor Deu saudade A gente sabe Que nunca foi mal Deu amor Mas só falta Deu saudade Foi mal Desculpa A cara de palmas Deu saudade Eu te chutei Quando a raiva Deu saudade Eu fui O teu A gente sabe Que nunca foi mal Deu amor Mas só falta Deu saudade Deu saudade Deu saudade Deu saudade Mais uma foto Chiquete Boa noite Gente Rodrigo É um prazer Estar aqui Recebendo esse reconhecimento Além de parceiro É um grande amigo Irmão Principalmente do David Nós somos irmãos Tá Já vai fazer quase Quatro anos Tá Rodrigo Já é quase a certa Três anos E já estamos seguindo Para quatro anos E foi presente Realmente Rodrigo Você É um anjo Na vida De muitas pessoas Os meus contatos Já revirou Todas as conversas Que se mal pra baixo E não me importo Não me ouvido Não me nada Sua espécie O maior erro do errado É achar que vai ser Do direito Mas o negado Não se apontou Eu vou Eu se esprego Nada a ver Nada a ver E nem do nada Nada a ver E não me ouvir E não me ouvir Meu bem Porque ela vai responder Você tá Com a atenção E se eu mate Você vale Nada a ver Aí não tem o que fazer Não me ouvir Aí eu vou parar Eu vou te dar tempo Aceitar as minhas decisões E injetar as suas ligações Providar o tempo Eu vou leve o tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu vou ter horas pra te encontrar Quem tá feliz, quem tá feliz, solta a voz e canta Bom pessoal, é o seguinte, essa fila que você viu agora há pouco É porque tá todo mundo degustando o buffet maravilhoso Apresentado pela Dayana Ribeiro, que está aqui comigo Ela é quem está assinando tudo o que tá sendo degustado hoje aqui Inclusive muitos elogios Eu queria conhecer um pouco mais do teu trabalho Há quanto tempo você já tá no mercado? Eu já tô há nove anos no mercado já Atendendo diversos segmentos, eventos e tal É, a gente ainda não tem posto de salão de festa Então a gente leva o nosso buffet até o local do cliente Independente de onde seja feito Condomínio, casas de festa, salão de festa, todo tipo de evento Poxa, legal Dayana, a gente tá sendo assistida agora na cidade de Manaus E também em vários municípios do interior do estado do Amazonas Além da internet também Se as pessoas quiserem te contratar pra esse final de ano, ainda dá tempo? Sim, ainda tá A gente ainda tem vaga ainda disponível Você pode estar entrando em contato com a gente Pelo nosso Instagram Que ele vai colocar pra vocês E você vai estar por lá Vamos lá, fala o Instagram pro pessoal poder acompanhar É, buffet Dayana Ribeiro Arroba buffet Dayana Ribeiro Oi gente, e o programa Circuito veio fazer o dois pra lá e dois pra cá Porque o Boi Manaus tá bombando E a cidade de Manaus abraçou essa ideia Um beijo gente, a todos vocês E vamos curtir o Boi Manaus Fica com essa imagem Felipe Zunho Boi Manaus Não importa a época O que importa é fazer o dois pra lá e dois pra cá Boi Manaus tá no nosso sangue Tá na nossa veia A cidade de Manaus é apaixonada por essa festa Ela é lei Nos representa É nossa cultura Nossa alma Beijo pra você Boi Manaus 2023 Vem pra cá Vem curtir Vamos curtir eternamente o Boi Manaus Quero que o povo é torneio A boa minha vida Quero que o povo é tentado Com a vida eu vou sonhar Com a proclamação Quero que o seu lugar Quero que o seu pará Diz a leve ao celular Quero que o povo é cará É na beca do luar Calma tá em chueira Me bebeu Me bebeu A verdade Alô Vem que o povo é cará Vem que o povo E o Boi Manaus começou gente E a gente encontra aqui Não sei se ele sabe fazer O dois pra lá e o dois pra cá Mas tá aqui O vice-prefeito tá presente aqui E com certeza A galera pra sua causa Não é verdade? Fazer o Boi Manaus Fora de época Porque o dois pra lá É a mesma coisa É verdade Primeiro cumprimentar vocês Do encircuito Parabéns pelo trabalho Acho que quanto mais divulgação De alto nível a gente tiver Como vocês fazem Melhor pra cidade Melhor pros eventos da cidade Pra cultura da cidade de Manaus E pra imagem da cidade Né? Estamos aqui hoje Prestigiando um evento Representando o prefeito Davi Almeida Estamos fora Do tempo normal Né? Do calendário natural Exatamente por conta Dessa estiagem Que se abateu Sobre a cidade de Manaus Sem perder o brilho Sem perder a tradição E a importância De uma festa Genuinamente manauara Né? Com moldes de parintins Mas é uma festa Que começou na cidade de Manaus Estou muito alegre Muito satisfeito Convidar as pessoas Pra que venham Até o São Bodo Prestigiar esse evento Sem dúvida alguma É um evento Que já faz parte Do calendário De eventos Da cidade de Manaus Com essa animação De dois pra lá Dois pra cá Mas é o que eu vou ficar devendo Secretário Seja bem-vindo mais uma vez Ao programa em circuito Como é que foi Essa ideia Que a galera Abraçou a causa E fazer o Boa Manaus Fora de época E a galera Tá chegando E com certeza É um sucesso Com toda certeza Manaus sofreu A questão Daquela fumaça Que tomou o dia A semana Do aniversário Da cidade E Manaus Estava com saudade De dançar boi Né? A tradicional Festa em outubro Não teve A gente teve Que fazer essa mudança Mas Manaus Jamais ficaria Sem dançar boi Na gestão Do prefeito Davi Almeida Então a gente fez Essa modelação Que já existiu uma vez Dois palcos Simultâneo Entendeu Todo mundo pertinho Dançando boi Trazendo sua garrafa Com água Que aqui pode Vale salientar E levando a nossa cultura Cada vez mais longe Nossa que maravilha Eu só quero saber Se o secretário Sabe fazer o dois Pra lá E dois Pra cá O secretário Não sabe Mas promete Que até fim da noite Aprende Olha eu vou cobrar Eu vou cobrar Eu sou o caprichoso Eu sou o caprichoso Eu sou o caprichoso A pesquisa E ao desenvolvimento criativo Fui sendo preparado Para os desafios De um novo tempo Aprendi Que fazemos parte De um todo O que despertou em mim Empatia Responsabilidade social E também ambiental Aqui Eu vivenciei O renascimento Da educação Onde é valorizado Cada aluno Como um ser humano Completo E multidimensional Pinóquio Centro Educacional E Colégio Marta Falcão A educação humanista Que transforma E aí pessoal Tudo bem? Eu sou o André Ricardo Da Noar Mídias E estou aqui Para trazer Uma grande novidade Além das estratégias digitais Através de gestão De rede social Focado em vendas A Noar Mídias Também trabalha Com offline Sim Olha só Inclusive Uma das campanhas Que está no ar É aqui da BNC Tintas Inclusive em pontos Estratégicos De grande movimento Para que possam gerar Grande resultado Outra grande novidade Também São os bus doors Que são aquela parte Traseira dos ônibus Que ficam transitando Pela cidade de Manaus Inclusive passam Em vias principais Mas também Entram nos bairros E com certeza É mais um resultado Comprovado E assinado Pela Noar Mídias Então Para você que quer saber mais Entre em contato agora Arroba Noar Mídias Viu? Resultado com garantia E ó Quem não é visto Não é lembrado Que orgulho é poder ver Manaus crescer Acompanhar cada conquista Que sonhamos viver E nos últimos anos Estamos vivendo uma Manaus Que nos orgulha Orgulha quando alcança O segundo lugar no Brasil Em gestão fiscal Um reconhecimento Pela seriedade E boa administração Dos recursos Voltados aos serviços públicos Nossa comunidade Nossa comunidade nunca recebeu asfalto E hoje está asfaltada Nos orgulhamos Quando somos reconhecidos Mundialmente Pelo combate à malária Mostrando uma saúde eficiente E que agora É número um Do país em atenção básica Hoje eu tenho Atendimento médico De qualidade Nos orgulha receber o título De cidade sul-americana Do desporto de 2024 O esporte mudou a minha vida É orgulho também ser eleito Uma das dez melhores cidades Para se visitar no mundo Agora eu aproveito momentos únicos Que orgulho de ser essa Manaus Cada dia melhor Prefeitura de Manaus O trabalho não para Quem foi que disse que para viajar É preciso sempre pagar caro A Noar Turismo Especializada em vendas De passagens aéreas De grupo em milhas Agora vende seu bilhete Ou seu pacote turístico Com os menores preços E emissão em milhas Parcelado nos cartões Então agora já sabe Noar Turismo Acesse as redes sociais Ou pelo telefone Saiba mais Noar Turismo Porque de milhas É mais barato Não achou aquela peça Que seu carro precisa? Vem para Carlito Autopeças Loja de peças automotivas Novas ou usadas Nacionais ou importadas De diversas marcas e modelos Aqui tem Carlito Autopeças Avenida Professor Newton Em cento e vinte e nove Flores Próximo ao Aeroclube Precisou de peças Chama no nove Nove dois zero três Oitenta oitenta e um Carlito Autopeças E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho